Vamos ao vivo novamente com o Alfredo Neto, o Alfredo chega agora com mais informações do setor policial, a gente fala agora a respeito de um tráfico de drogas, gente, mais um tráfico de drogas, é um homem que foi preso pela segunda vez por tráfico de drogas aqui em Três Lagoas, o Alfredo Neto vai trazer mais detalhes pra gente a respeito da prisão deste homem, vamos ao vivo então, o Alfredo Neto tem mais informações, Alfredo Neto, vamos falando então desse tráfico de drogas aqui em Três Lagoas, um homem foi preso, sete horas e nove minutos, sete e nove, vamos conectar novamente, restabelecer contato aí com o Alfredo, não estamos conseguindo ouvir o Alfredo Neto, sete horas e nove minutos, o Alfredo vai trazer informações pra gente agora, de um homem que foi preso por tráfico de drogas, é isso Alfredo? Isso mesmo Ana, menos de trinta dias e a segunda prisão foi feita aí do Travox, como é conhecido no setor policial, ontem os policiais da terceira delegacia de polícia civil resolveram a informação de que um homem estaria vendendo drogas ali na rua Custódio Jeremias, no bairro Guanabara e foram até o local pra fazer a averiguação, Ao chegar no cruzamento com a rua Washington José da Costa, os policiais conseguiram flagrar o homem fazendo aí a transação comercial com o usuário de drogas, o usuário esse que percebeu a aproximação dos policiais e saiu correndo O traficante foi abordado pelos policiais e com ele foi encontrado três porções de crack e uma de maconha, além de oitenta reais Aos policiais o rapaz confessou que estaria fazendo a venda do entorpecente e foi dada a voz de prisão em flagrante ao mesmo que foi levado para a terceira delegacia de polícia civil em menos de trinta dias pela segunda vez, autuado em flagrante E levado até a justiça para passar pela audiência de custódia para que desta vez fique no presídio de segurança média Já que na vez passada ele foi preso em flagrante fazendo a mercadância da droga em flagrante, foi levado para a audiência de custódia e lá a justiça determinou a saída dele para responder o processo em liberdade Em menos de trinta dias voltou a corromper, vendendo entorpecente, drogas essas que mantêm esses viciados sobre o efeito do entorpecente, sobre a dependência Cometendo os piores atos ilícitos que sejam furto, abrigaiada e inclusive estupro para que ambos acabem se mantendo aí sobre o efeito do entorpecente Obrigado